Sabe aqueles canais que quando você assiste um vídeo você não quer mais parar de assistir? Basicamente esses canais que eu vou falar aqui são assim, sabe? Neste vídeo eu já adianto pra vocês que eu irei falar apenas de dois canais, seguindo a mesma lógica e o mesmo conceito que eu fiz no meu último vídeo. Porque cara, se eu falar mais de dois, três, quatro canais aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas quem não sabe mais pra frente, né? Quem sabe eu não traga uma série e fale mais de canais que eu gosto muito e que eu acho que o público também gosta. Ou traga um canal que vocês querem que apareça por aqui. Bom, é isso. Sem mais enrolação, então bora pro vídeo. Comecei a produzir esse vídeo pensando em um outro vídeo meu, que eu basicamente segui a mesma lógica. Onde eu postei um vídeo há mais de um mês e era sobre canais que pra mim tinha muita alma dentro dos seus vídeos. E com isso surgiu várias ideias de fazer outros tipos de temas relacionados ao mesmo. E então surgiu a ideia de postar esse vídeo e quem sabe até fazer uma série, né? Não sei. Mas pra falar a verdade, eu queria falar aqui de canais que eu basicamente eu curto. E esses canais que eu vou falar aqui hoje são canais espetaculares e fantásticos. E cara, se você não conhece... Eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você vai estar indo atrás desses youtubers e começar a maratonar os vídeos deles. E também, velho, os números deles falam por si só, né? Douglas Sola. Não sei se vocês conhecem esse youtuber, mas se vocês não sabem quem é, ele é um youtuber com mais de um milhão de inscritos. E sem dúvidas nenhuma, se você não conhecia ele, recomendo urgentemente vocês irem assistir a um vídeo dele. Porque eu tenho certeza que só basta assistir um vídeo do Douglas Sola pra você começar a gostar dele. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre como eu troleio os gatos da Twitch. Eu falei que muita mulher faz live pra ficar mostrando o corpo pra ter view. E tipo, muita mulher faz esse tipo de coisa. Só que esses tempos eu tava com meus amigos explorando a Twitch e a gente achou uma live de uma mulher que tava fazendo isso. Olha que live boa, galera, que eu tô assistindo aqui. Não, não, não. Olha aí, na moral. Tipo, é... Obviamente ela tá fazendo live pra... pra ganhar dinheiro de gado, né, mano? Isso é tipo... Como é que fala? Um câmera privê? Só que da Twitch. Na Twitch, é. Na Twitch. Mas não tem nem graça, tá ligado? Ela só tá lá. E aí? Até aí de boa, né? Mas aí um gado do nada mandou 10 mil beats pra ela. 10 mil beats pra ela na live dela agora? Quê? Mano, o cara deu 10 mil beats pra ela. Mano, apagaram a mensagem dele. Ele foi banido. Ele foi banido. O quê? De primeira vez, sabe, eu achei estranho porque o cara levou ban só porque ele deu dinheiro pra ela. Tipo, o quê? Ele mandou mais. Ele mandou mais. What the fuck? Ah, não. É fake beat. É fake beat, mano. Ah, é fake. É fake beat, mano. É tipo, meio que imediato, sabe? E depois disso, você vai começar a assistir vários e vários e vários vídeos dele seguidos. Porque eu vou te falar. Youtubes como Douglas Sola, que faz você ficar com os olhos vidrados e grudados na tela do seu PC ou do seu celular. É muito difícil. É muito difícil você ver em outros canais que tem por aí. Esses dias eu tava meio que maratonando os vídeos de Douglas Sola. Os estilos de vídeo dele são bem gostosos de assistir, principalmente pra quem gosta de ver coisas aparecendo na tela. Tipo, muitas coisas mesmo. Seja palavras ou sitposts, memes, cara. Enfim, o vídeo dele tem de tudo. O cara simplesmente é fantástico, tá ligado? Não tem o que dizer, mano. Os vídeos dele são muito bons e... Eu tenho certeza que se você não conhece, cara, e você tá conhecendo a partir desse vídeo, pode correr lá pro vídeo dele, mano. Pode correr pro vídeo dele que eu tenho certeza que você vai gostar, velho. E se você não gostar, mano, desiste do YouTube. É isso. E claro, tudo isso se dá o esforço que ele teve em criar o seu canal. Continuar postando na plataforma e ter um público que ele tem hoje. Ele é merecedor de tudo isso. Pois se você acha que é só Horachinho, Diego, Golart, esses caras aí que tem muitas views em seus vídeos. E que eles podem levar, sei lá, semanas, dias, meses pra postar e quando postar vai ter um público que vai estar lá pra assistir eles. Cara, eles não são os únicos. Porque o Douglas Sola tem esse público. O cara demora às vezes sete meses. O cara bate recorde, velho, de tempo pra postar vídeos. Mas mesmo assim, quando ele posta, cara, é views garantida, mano. O público dele estava esperando ansiosamente pro mais um vídeo no Douglas Sola. E com isso, o Douglas Sola entra nessa lista de canais com o público fiel. E sem dúvidas nenhuma, é tudo fruto do trabalho dele. E onde ele teve que percorrer pra chegar onde chegou aqui no YouTube. E eu admiro muito, mas admiro muito mesmo o Douglas Sola. E quando ele sumia do seu canal, batia uma bad tremenda. Apesar que eu sei que ele tem outros canais. E nos outros canais, ele era bem mais frequente. Mas mesmo assim, o que fazia a gente ter aquele impacto nos vídeos do Douglas, era o seu canal principal. E quando ele ficava sem postar, cara, mano, eu ficava meio bad, tá ligado? Mas o que a gente fica feliz é quando o criador de conteúdo, ele está realmente contente com o que ele está produzindo. O Douglas explicou até no seu vídeo da volta, que ele não estava muito feliz com o tipo de conteúdo que ele estava trazendo. Que muitas coisas estavam acontecendo na vida dele. E a gente entende, cara. O que eu mais quero é que o criador de conteúdo, ele se sinta feliz. Esse é o intuito de qualquer um youtuber aqui da plataforma. Não é apenas você estar postando vídeos por postar, ou sei lá, por causa de views ou dinheiro. Mas se você não está feliz com aquilo que você está fazendo, cara, todo o seu esforço é praticamente em vão. E vê que o Douglas, ele está feliz agora, postando seus vídeos. Seja no seu canal principal, secundário, terciário, enfim, fazendo lives. Isso já me deixa bastante feliz e, com certeza, é um dos canais que eu mais gosto aqui no YouTube. Mas eu queria deixar aqui pra ele que, independentemente do tempo que ele levar pra postar vídeos no seu canal principal, sempre vai ter gente pra assistir e rir das suas idiotices nos seus vídeos. O mesmo se vale para outro YouTube aqui na plataforma. Que meio que abandona seu canal principal às vezes. E foca, sei lá, em talvez outros projetos, em canais secundários, como é o Toddynh. Gente, vocês já viram a voz desses caras? Meu Deus, velho, parece que os caras são literalmente a mesma pessoa, senhor amado. Eu até pensei que era. Pra falar a verdade, eu realmente fiquei na dúvida. Mas enfim, Toddynh, pra quem não sabe quem é esse YouTuber, ele é um YouTuber de animação que conta com mais de um milhão de inscritos. E basicamente pra mim, pelo menos pra mim, ele é o irmão gêmeo do Douglas Sola. Porque os caras têm a voz literalmente igual. Eu lembro de quando eu era apenas um batutinha e fui na casa do meu primo desfrutar dos games. E ele me mostrou um jogo que eu nunca mais esqueci. O jogo do King Kong de Playstation 2. Eu lembro que eu achava esse jogo incrível porque tinha dinossauros. E dinossauros são incríveis. Ah, eu amo dinossauro. Mas o tipo de conteúdo que ele traz, posso dizer que tem um pouco a ver com canais de comentários, sabe? Pois seu canal, sim, o foco dele é a animação. Mas também ele traz os vídeos meio que mesclados. Onde ele comenta alguns assuntos a respeito de algum outro YouTuber ou um tema em específico. E também tem algumas coisas relacionadas a enigmas. E o canal desse cara é muito foda, cara. Meu Deus. Vocês não conhecem esse cara? Entra no canal dele imediatamente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Cara, eu cheguei a comparar ele com o Cellbit. Afinal, o tanto de vídeo que ele trouxe sobre enigmas. Falando sobre aquele canal no Name. Meu Deus do céu, era surreal o tanto de vídeos. Fora que a gente ficava com aquele gostinho de quero mais. Eu quero assistir mais um pouco disso. E, mano, eu morria de rir só com a voz dele, cara. Era muito engraçado. Seus vídeos trazem uma vibe muito boa. E a gente vê, cara. A gente vê que a qualidade não está só na edição ou no roteiro do seu vídeo. E sim na pessoa que está lá do outro lado produzindo conteúdo. Porque se você fizer um vídeo só por fazer, tem pessoas que elas vão olhar. Tenho certeza que elas vão olhar. Mas elas só vão olhar. Só isso. E outras, literalmente, ignorar aquilo. Mas se você ver vídeos do Douglas Solo ou do Toddynck. Eu tenho certeza que na hora você vai sentir aquela empatia por esses youtubers. E, consequentemente, vai se inscrever. Vai querer assistir mais dos seus vídeos. E vai querer acompanhar mais do trabalho deles. Às vezes eu fico triste, cara. Quando canais assim são abandonados. Ou esquecidos pelo público. Ou até mesmo pelo criador. Possa ser que eles ainda, sei lá. Mantenham essa frequência baixa que eles têm hoje em dia. Que demora meses aí. Velho. É chato, é triste. Para quem gosta do trabalho deles. Isso é muito triste. Mas vale a pena esperar. Esperar por vídeos onde você tenha certeza que quando você clicar você não vai se arrepender de maneira nenhuma. São esses youtubers. Esses canais são exemplos a ser seguidos aqui no YouTube. O Sr. Wilson, por exemplo, é um cara que posta vídeos aqui no YouTube há mais de 10 anos. Gente, isso é muito, muito tempo. O mais legal disso tudo, que mesmo seu canal tendo várias vezes passado por dificuldades, com views variáveis ou momentos em que seu canal não estava tão bem assim na plataforma, ele nunca mudou de conteúdo e sempre manteve a essência do seu canal. E sempre foi fiel ao seu público, mantendo sempre a originalidade e o amor em seus vídeos. Isso é algo que há de se admirar com ele. E canais como Toddyn, Douglas Sola, Colônia Contra Ataque, são canais que nunca serão esquecidos aqui no YouTube. Disso, cara, disso eu tenho certeza. Pois quando você vê um YouTube produzindo um vídeo com dedicação, esforço e empenho igual esses caras fazem, dificilmente você vai ficar decepcionado com aquilo que você está vendo. Pois você percebe que esses caras, eles não estão nem aí pra views, dinheiro, fama. Isso pra eles é só números que são acrescidos em sua conta. E que a gente vê que a real felicidade deles é que aqueles que estão assistindo eles gostam do seu trabalho, gostam do seu conteúdo. Talvez esse seja assim o real motivo para que eles continuem a fazer esse trabalho, com dedicação, amor. Afinal, você vê que é querido pelo seu trabalho, ser elogiado por isso e reconhecido. Eu acho que isso é algo que todo YouTuber busca aqui na plataforma. Que o cara nunca mudou a essência do seu canal, velho. E canais como o do Colônia Contra Ataque, do Toddyn e do Douglas Sola, são canais que devem ser marcados como relíquias aqui, velho. E é isso, gente. Este foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei um pouco a respeito de canais que eu particularmente gosto muito e que... Se vocês não gostam, eu tenho certeza que se vocês assistirem algum vídeo desses caras aí, vocês vão passar a gostar. Obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.